Fala galera do Tukitik e no vídeo de hoje a gente vai comparar o Redmi Note 11 Pro 5G versus o iPhone XR. Qual será que faz mais sentido para você estar comprando? Para começar, o iPhone XR tem o IP67. A gente sabe que o IP68 é a máxima proteção contra água e poeira e ele conta o IP67, o que já é muito bom, enquanto o Xiaomi não conta. E os dois contam com o NFC, que você cadastra seu cartão virtual e paga só aproximando, isso quebra um baita de um galho. Os dois com áudio estéreo, saindo som embaixo e em cima do smartphone. No Xiaomi a gente tem aqui a entrada para fone de ouvido, que a gente não tem no iPhone. E a gente também tem o infravermelho. Sabe o controle da sua televisão ou controle do seu ar-condicionado? Eles têm infravermelho e o Xiaomi também tem. E tem esse aplicativo que se chama Mi Remote e ele é totalmente gratuito e é através dele que a gente controla tudo o que a gente quiser, como televisão, ar-condicionado, câmera, tudo o que você quiser, você controla por o infravermelho. Isso é muito bom. Em design, no iPhone XR a gente tem uma traseira de vidro espelhada, é muito bonito, apenas uma lente traseira e ele é um smartphone que não é tão grande assim, ele é um tamanho muito bom. E ele conta com o Face ID. E esse iPhone aqui eu comprei no AliExpress e paguei R$1.700,00. Então ele compensou demais. Obviamente ele é usado, ele é um iPhone, se eu não me engano, um iPhone de vitrine mesmo porque ele está zeradaço. Ele está novinho com a bateria 100%. E eu vou deixar o link aí na descrição para você garantir o seu também. Aqui no Redmi Note 10 Pro 5G ele está custando R$1.800,00 mais ou menos, na Amazon Brasil. Mas obviamente não é usado. E ele conta com uma traseira fosca, mas ele tem aí o seu espelhado dependendo do ângulo que você mexer. Ele conta com um desbloqueio aqui na lateral da tela, no botão power. E ele tem uma precisão fantástica e funciona super bem. A nossa primeira diferença vai ser nas suas telas. Porque no iPhone a gente tem uma tela tipo LCD e PS de 6.1 polegadas. É uma tela grande, mas é uma tela Full HD. E aqui no Xiaomi a gente tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED Full HD Plus com uma taxa de atualização de 120 Hz. Então a gente já sabe que a melhor tela é a tela AMOLED, porque a tela de CDPS é uma tecnologia mais barata. E a tela AMOLED tem os pixels que funcionam individualmente. Então aonde da minha tela estiver na cor preta vai estar totalmente desligado. Então vai entrar a economia de bateria. Então aonde está desligado não está consumindo energia. E também a gente tem aí uma telinha mais fluida de 120 Hz. E também a qualidade de imagem fica muito melhor tendo os pixels individuais, os pixels pretos apagados. Porque na tela LCD e PS a gente tem luzes dentro da tela que tentam emitir as cores que estão sendo projetadas na sua tela. Então a cor preta vai ser luzes acesas tentando o máximo chegar perto da cor preta. Só que quando se fala em potência a gente vai ter aí uma diferença mínima, mas a gente vai ter. Porque o Redmi Note 11 Pro 5G a gente conta com o chip da Snapdragon 695. E ele conta com 6 de memória RAM. Então é bastante memória RAM e é um processador bom, um processador potente que vai rodar sem todos os jogos disponíveis aí na Play Store. O iPhone XR ele conta com a 12 Bionic com 3 de memória RAM. Então são processadores boos, obviamente. Mas a gente quer saber qual que é o melhor. E pra gente chegar nesse resultado, na questão de potência de cada processador, a gente faz o teste no AnTuTu Benchmark que mede a pontuação. Qual bater a maior pontuação ou o melhor processador? O Redmi Note 11 bate cerca de 405 mil pontos. Enquanto o iPhone XR bate cerca de 467 mil pontos. Então o iPhone XR é melhor quando se fala em potência, mas a diferença é bem pouca. Tudo que rodar no iPhone XR vai também rodar no Redmi Note 11 Pro 5G com a maior tranquilidade. Só que nas câmeras eu já vou te adiantar que se você quer um smartphone mais focado aí pra postar stories, fotos e vídeos, com certeza. A maneira que vai ser entregue vai ser entregue melhor no iPhone XR do que no Redmi Note 11 Pro 5G. Mas as imagens vão ficar passando aí e você deixa aí nos comentários o que você acha. No Redmi Note 11 Pro a gente tem a câmera padrão de 108 megapixels, com sensor da Samsung, uma grande angular de 8, uma macro de 2 e a de selfie é de 16 megapixels. Aqui no iPhone XR a câmera padrão única de 12.2 megapixels e a de selfie é de 7.2 megapixels. Entrei aqui na minha câmera nas opções de vídeos e no iPhone XR a gente grava vídeos em até 4K com 30fps, enquanto no Redmi Note 11 Pro a gente grava vídeos em 1080 com 30fps. É a máxima que a gente consegue estar gravando. Mas deixa nos comentários qual que é a melhor câmera na sua opinião. Outra coisa que é bem importante é a bateria, porque a gente não quer um smartphone que fique pendurado na tomada o dia inteiro. O Redmi Note 11 Pro tem 5.000 mAh e vem equipado com carregador de 67 watts. Você tem noção do que é em 20 minutos seu smartphone tá com 100% de bateria. Eu já testei essa bateria e ele dura um dia e meio mais ou menos, é muita bateria. Lembrando que ele tem uma tela AMOLED que já tem economia de bateria, então mesmo que eu tô mexendo nele, ele tá economizando energia. No iPhone XR a gente tem uma bateria de 2.942 mAh, só que a gente tem um carregamento sem fio que a gente não tem no Redmi Note 11 Pro. Falando sobre custo-benefício, os dois são enormes custos-benefício. A melhor tela é do Xiaomi, em processador. O iPhone XR é pouca coisa, mas é melhor. Na questão de bateria, o Xiaomi tem uma bateria maior. E na questão aí, o iPhone XR tem o carregamento sem fio e tem o IP68 e tem o IP67. Mas deixa nos comentários qual que você acha que é o melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal e não esquece que o link tá aí na descrição. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo.